O Vitória encara o Minas neste domingo, 14, a partir das 15h no horário baiano, para defender sua invencibilidade em casa. O duelo, válido pela 11ª semana do NBB, acontecerá no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. O torcedor rubro-negro, poderá trocar um quilograma de alimento não perecível por um ingresso nas bilheterias da praça esportiva. Os alimentos serão doados para instituições do bairro. O técnico do Leão, Regis Marrelli, quer ver o time brigando, para manter o 100% de aproveitamento no seu reduto. O Minas é um adversário direito, estamos brigando por posições com eles. É um time que vem surpreendendo no campeonato. Tem um grande técnico que é o Espiga, campeão do NBB, e que sabe montar bons times. Estamos com alguns problemas de contusão, mas espero um grande jogo. Quero o time lutando, para manter a invencibilidade em casa, afirmou o treinador. O Vitória ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação do NBB com 18 pontos conquistados em 6 triunfos e 6 derrotas. O Minas é o oitavo com 19 somando 7 vitórias e 5 derrotas. Este artigo foi lido no site baianoticias.com.br Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória O Vitória Arbola 3 4 A CIDADE NO BRASIL